Acabou Eu sempre me assustava ter pessoas negras E mais gostosas e mais amigas Mas recebo uma mensagem dela Que rejeito o quarto dessas canções negras Toda hora se vi um junto a montar Eu botei tudo, dizia alguma palavra Assumi, apresentei na nota Mas como assumi, não valorizava Lembro-te na luta com os meus negros Trabalho cada dia pra ver se vão disputar Se vão disputar uma forma de confiança Da nossa relação e adaptar-nos com Dizeste bonitinhos, mas esqueçeste que não és atriz Seja mais a luta boa, muita moça diz Chega a esconder os nossos sentimentos Eu te amei, tu me imagino Diga-me os bons momentos e Depende a todos os momentos que passamos Culpa da alegria, meia tua, nós é que nos tratamos Nada adianta ficar no espelho avançado Minha case não pode ser a minha diversa realidade As condições são essas, agora é o que quiseres Porque o que não falta nesse mundo, bem, eu sou mulheres Eu não digo nada porque e eu não sei porque Não vou dizer, mas baby acabou Não sei que acabou